Porque um rapaz de 23 anos foi preso com grande quantidade de droga, mas grande quantidade mesmo, viu, Iratã? 3 mil papelotes de cocaína, olha a quantidade de droga. Tinha uma parte de dinheiro ali, 400 reais também? A apreensão foi feita pela polícia militar em Itaiandu, que pertence aí ao 57º Batalhão da Polícia Militar de São Lourenço, que também faz parte da 17ª Companhia da Polícia Militar, com sede aqui em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar, esse jovem foi abordado numa área da cidade ali com alguns papelotes da droga, só dois papelotes e o dinheiro. Mas aí os policiais foram com esse jovem até um local conhecido pelo tráfico de drogas na cidade, e lá encontrou essa grande quantidade de 3 mil papelotes de cocaína. Claro que o jovem foi preso, material apreendido e todos levados para a Delegacia da Polícia Civil em São Lourenço.